E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Garage do Tote, começando mais um vídeo pro canal. E rapaziada, olha que chegou pro projeto do Celtinha, chegou as fitas de LED pra gente poder tá mudando a cor do interior dele, né? E rapaziada, vou tá fazendo um vídeo inbox, vou tá mostrando pra vocês aí a instalação do produto e o resultado final, beleza? Vou explicar como instalar lá no carro. E galera, quem quiser tá adquirindo esse produto, quem quiser comprar, primeiro link aqui na descrição do vídeo, beleza? Eu vou começar a trazer mais vídeos assim pra vocês, testando os produtos, né? E tá compartilhando aí pra ver se fica legal no carro. Mas esse daqui em específico eu tava doido, galera, pra tá instalando no carro e tá compartilhando com vocês, beleza? Então já deixa o dedo no like aí, rapaziada, que ajuda bastante o canal, que o vídeozão vai tá top. Se inscrevam aqui embaixo também quem tá chegando agora no canal, pra tá acompanhando aí nossas dicas automotivas e nossos project cars. E sem mais enrolações, bora pro vídeo inbox e fazer a instalação lá no Celtinha lá, que eu tenho certeza que vai ficar top, galera. Bora pro vídeo. Galera, vamos começar aqui com o inbox das fitas de LED pra tá mudando a cor do interior de Celtinha, né? E... vamos ver aqui, ó. Ela vem com oito cores, galera. Aqui, ó. Tá vendo? Red, green, né, ó. Tá vendo? Limão, laranja, white, blue, pink. É bem bacana. Vamos tá abrindo aí a caixa pra ver. Ó. Ela tem... ela vem com um controlinho, né, ó. Ó, o controlinho legal, né, ó. Controlinho. Aí vem as cores do controle, né, ó. Liga e desliga. Ela tem uma fontezinha aqui, ó. Tá vendo? Acredito que é pra mandar o sinal, né? E... 12 volts. Ela é 12 volts, tá, rapaziada? É ligada no 12 volts do carro aqui. Aí você acha que liga o botãozinho aqui, né? Entendeu? E ela vem com quatro packs. Quatro packs de LED, ó. Tá vendo? Quatro packzinhos. O fio até que é grande, né, ó. É com dupla face, tá? E eu só preciso ver aonde eu vou colocar ela, né, galera? Eu acho que eu vou colocar uma aqui. Aqui embaixo, ó. Tá vendo? Nessa parte aqui. E... eu vou dar uma limpada com álcool, tá, galera? Pra fixar bem. Peguei um paninho, né? Vou limpar aqui, porque eu tinha passado o restaurador. Pode ser que a dupla face não cole, né? Tem que tirar o... dar uma limpada. Acho que eu vou colocar uma aqui. Uma aqui embaixo. Um pack aqui. E... Só uma dica aí pra vocês. Quando eu fui instalar, esse produto, ele não tava funcionando, tá? Tava dando sinal no 12 volts. Nessa peça aqui, ela tava acendendo, mas não tava acendendo os LED. Aí eu vim aqui no meu irmão, que ele manja, né? E o que que a gente fez? A gente abriu a central, né? E tava, cara, tava tudo... Tinha uns conectores aqui, ó. Tava solto, tá vendo? Tava sem solda, né? Aí o que que ele fez? Ele limpou com álcool isopropílico, né, ó. Tá vendo? A placa. E refez a solda da fiação. Agora tá funcionando, galera. Tá pegando tudo. Agora eu vou mostrar no carro lá pra vocês, beleza? Às vezes a gente compra o produto na internet, né, meu? E vem com esses defeitos aí. Dá mó dor de cabeça. Aí tem que devolver, falar com o vendedor. Só que aí, como eu sou curioso, né? E o meu irmão... Aí eu trouxe aqui pra ele, né, meu? Aí ele... Ele arrumou pra mim, galera. Beleza? Então pode ser que vocês comprem, galera, esse produto aí. E venha com esse defeito, tá? Aí o que que vocês fazem? Vocês abrem a central, né? E dá uma limpada na placa. E refaz a solda, né? Porque às vezes a sua solda... Olha como ela é delicada, tá? Tá vendo, ó? Ela pode ser que ela solte. Entendeu? Aí não pega, meu. Nenhum controlinho tava funcionando dele, né? Não dava... Não dava sinal, né, ó. Ó. Beleza? Só uma dica aí. Aí, rapaziada. Tá aí o resultado final. Vou tá ligando o LED aqui pra vocês. Meu, ficou muito top, galera. Vocês não têm noção. Vou explicar um pouco pra vocês aí, né? Mostrar todas as luzes acesas. E aonde eu instalei os LEDs, né, ó. Vou tá ligando aí, ó. Ah, papai chama, fi. Olha que top que ficou, rapaziada. Gostei bastante do resultado, hein? Nossa, que animal. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu liguei os packs, tá, galera? Onde que eu instalei, ó. Eu coloquei um aqui debaixo, tá vendo, ó. Do console, né, do porta-luva. São quatro, tá? Coloquei um aqui, né. Aqui embaixo pra iluminar. Um aqui, ó. Tá vendo? Aqui embaixo da minha perna aqui, né, ó. Debaixo do painel. Aí eu tive uma ideia de gênio, galera. De colocar aqui, ó. No painel. Olha que top que ficou o painel, cara. E ele tá por fora, ó. Ele não tá nem por dentro, tá vendo? Então, querendo ou não, acabou mudando a cor do painel do carro, né, ó. E olha que legal. Mesmo com o painel aceso, não estraga o, né, ó. A numeração do painel e tal, né. Não prejudica em nada, né. E eu vou deixar assim, meu. Ficou muito top, cara. Olha se eu desligar como é que fica, né, ó. E dá pra mudar as cores, tá, galera? São oito cores. Vem o controlinho, né. Deixa eu mudar aqui, que a centralzinha dele tá aqui, ó. Tá aqui debaixo, né, ó. Ó, vamos lá. É, red. Olha lá, vermelhão. Nossa, olha isso, cara. Vai ficar mais legal de noite, tá, galera. Aqui tá de dia ainda. Eu tô na parte escura da garagem. Pra tá mostrando pra vocês, né, mano. Que eu tô... Fiquei ansioso pra tá gravando o vídeo, né, ó. Verde. Ó o verdão, que da hora. Blue. Essa daqui foi a cor que eu mais gostei, galera, né. Lembra o Skyline do Brian. Chegou o 4K, olha aí. Nossa, que top, cara. Ó, branquinho. Panelzão vai ficar branco também, né, ó. Olha que legal. De noite vai ficar mais top. Laranja. Amarelo. Amarelo puxado meio pro verde, né. Aí tem esse... É aquele azul aqua, né, que fala, né, ó. Olha que legal. É meio... Lembra um pouco o neon, né, também, né. E o roxo. Ó, o roxo é top também, hein. Da hora, galera. Aí ele tem as funçãozinhas aqui, o controle, né, ó. Deixa eu ver de... Jumper aqui, ó. Ele fica meio que... Ele fica mudando as cores, ó. Tá vendo? Aí, ó. As cores ficam rápido, né, ó. Ó que legal. Então é isso daí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do resultado. Aí o que eu fiz? Eu escondi os fios, né. Passei por dentro do console. Aqui, não. Ainda vou... Vou arrumar bonitinho, né. Vou ver se eu coloco uma dupla face aqui, assim, ó. Por dentro. Pro fio ficar grudadinho. Eu vou esconder esses fios, né. Mas eles... Eu passei por dentro do console. Aqui é facinho de levantar o console, né. Do... Do Celtinha. Ficou top, galera. Deixa eu mostrar do lado de fora aí pra vocês. Aí, rapaziada. Por fora. Que legal que fica. Aí, ó. Vamos mudar as cores aqui. Colocar um azulzinho. Aí, ó. Pra tirar um barato. Aí, galera. Pra tirar um baratinho. Olha que legal. Nossa. Que top, mano. Aí, ó. Com o vidro fechado. Eu quero ver de noite como que vai ficar. É que tá dando reflexo, tá, galera. Mas não tá tão forte assim, ó. Aí, ó. Que bonito. Se tá dando pra vocês ver legal aí, ó. Pessoalmente, não tá um negócio chamativo, entendeu? Tá bem... Tá discreto assim, né. Que a câmera... Que a iluminação... Quando grava... Na gravação, dá a impressão que é mais forte, né. Então, tá aí, galera. O resultado, beleza? Eu vou deixar as imagens no final aí pra vocês. Né. Mostrando todas as cores aí. Um videoclipezinho. E deixa o like aí pra dar aquela força, beleza, rapaziada? Qualquer dúvida aí, só deixa nos comentários. Deixa nos comentários aí também se vocês curtiram. Beleza? E... Fica aquela dica lá do produto, tá, galera? Ele veio com defeito. E se caso vocês forem comprar... Vem com defeito, meu. Vocês troca. Fechou, rapaziada? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E o próximo vídeo eu vou... Eu vou dar um rolezão de noite aí pra gravar pra vocês. E aí... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto